Fala rapaziadinha do Chris, vai metralhando no like, deixando aquele comentário maroto Que hoje o vídeo é de agradecimento a todos vocês, tá? Eu demorei uns 4, 5 dias que esse vídeo é de agradecimento dos 60 mil inscritos 60 mil, nós já subimos bastante aí E é isso aí galera, vamos compartilhar bastante os vídeos que você acha interessante Principalmente quando envolve criança aí, quando envolve interação Quando envolve a imagem do cachorro, a qual a mídia sempre está detonando aí Obviamente tem que ter um certo conhecimento para confiar no cachorro Para fazer o que eu faço, um exemplo Mas vamos compartilhar, beleza? Os vídeos aí Hoje a gente vai começar o vídeo com essas imagens aí, dá uma olhada Top né rapaziada? Você viu o pulo aí do El Toro? Nunca ensinei não Não procuro não ensinar, instigar eles a pular, nem fazer isso Mas é da natureza dele, é um cachorro pesado Mas com uma movimentação que vocês viram aí Então vamos lá, hoje o vídeo de agradecimento eu quero apresentar para vocês O urso, que é o nosso mais novo mascote, tá? É filho aí do Theodor Júnior com a Leonora, tá? O Theodor Júnior é filho direto do Theodor, que a gente perdeu Com a Ronda, uma cadela com sangue muito legal Uma cadela mais normal, diria, mas um sangue bacana Então bateu muito, foi aí que nasceu o Theodor Júnior, tá? E a Leonora já vem aí diretamente do Zanguife, né? Que é o avô do Theo, com a Pipeline, que é irmã do Theodor Então eu vou estar apresentando para vocês hoje aqui Em comemoração aos 60 mil, que já passou, ótimo, maravilha, né? Compartilha aí os nossos vídeos, entendeu? Chega junto com a gente aí que a gente só fica agradecido Eu leio todos os comentários Às vezes eu respondo, às vezes minha esposa responde A gente está sempre tentando aí ter uma interatividade com vocês Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui Essa ferinha de 70 e pouquinhos dias Chamada Urso Mais um pouquinho para trás Para trás, para trás Vai, gente, para me filmar Para eu filmar, para eu filmar O Leonora está trocando de pelo Atrás Esse é o Urso, rapaziada Olha lá Uma perna Para trás, Urso Para dentro Para dentro Já já eu pego Para dentro Já já eu pego Ó, obedece Vocês perguntam como que faz, né? Ah, Samuel, meu cachorro não obedece Tá vendo a alegria dele aqui todinha, né? Não é judiar, galera Mas ó, ó Bora Vai Bora Pra trás Anda Vamos Vamos Não 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 Aí vai uma questão Aí você vai indo, vai Não 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 Olha lá Dá uma paradinha Não Você é muito louco, velho Você é muito crazy, maluco E esse é o Urso, galera O Urso é a mãe dele Olha o Leonora Ah, tá trocando de pelo Ah, o Hannah também tá trocando de pelo Psst Vai lá Não Não Não, não Tô brincando Psst Setenta Ele é muito fofo, velho Não dá nem coragem de ficar falando Não, não Tá soltado Todo mundo É, seu Gordinho Vem cá, Gordinho Vem aqui, Gordinho Vem aqui Urso 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 Vem cá Vem Vem, vou te enganar Vem, vou te enganar Vem, vem urso Vem, urso Não, não 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 Agora chegou perto Já era Grudou, grudou Grudou Agarrou, agarrou Agarrou, pai Deixa eu tentar filmar ele pra você assim Agarrou Ah, agora eu não sei se eu tô conseguindo filmar legal, ó Esse é o Urso Segura ele, amor Hum Ele é muito fofo Um monstro Um monstro Um animal Uma fera 70 e poucos dias Com essa cabeça de dinossauro Muito gostosa Esse foi a apresentação do Urso Pra vocês Olha lá O Rabinho E ele gosta de ser mordido Passa isso aí de geração pra geração Porque a Leonora também Você morde ela Ela fica quietinha A Dara também O Hanna também O Hanna também O Hanna também O Teozão também era assim, ó Aí, ó Diretamente dos camarades O Urso Olha lá Olha lá o Rabinho Olha 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 o Rabinho Amor, tenta segurar ele assim No meio que no braço Pra ver a grossura dele Ele é grosso, rapaziada Olha aqui Um ogrão, cara Olha lá Vira ele de costas aqui É, 70 e poucos dias, velho O cachorro tá Um monstro Um monstro E esse aí é agradecimento a vocês E é isso aí, rapaziada Tamo Jota Deixa aquele likezinho Aquele comentário Olha o sol na cara Olha o sol na cara Pra você aí Que quer fazer parte também Da família Comprando Ou adquirindo A nossa peita Do Dragons Tá? Lá no site www.dragonspeachcannel.com Tá ok? Comprou Eu envio Chegou pra você Manda aquele videozinho No meu Whats Pra ser postado aqui Tá? No Youtube Tamo junto Deus abençoe A todos Um bom final de semana Muito juízo Muita saúde Lembra aí Não esquece não De compartilhar Os nossos vídeos Tá ok? Se interagir aí Com a gente Seja bem-vindo aqui Me casa Su casa Manito Valeu? É nóis Fui! Are you listening? Tchau, tchau